Hoje traves-me uma receita para um pequeno almoço super nutritivo e saudável. Vamos começar por muesli caseiro, com estes ingredientes. Temos aqui aveia. Já podem comprar estes produtos em qualquer supermercado. Aqui temos uvas passas. Um bocadinho de cereais integrais crocantes. E umas amêndoas com pele, que mantêm mais o seu valor nutritivo com o papel. Vou só cortar um pouco, para ajudar a libertar os óleos. E aqui tenho leite de amêndoas, que é fantástico. Um bocadinho mais espesso que o leite normal, mas com um sabor adocicado. É muito bom. Está feito o nosso muesli caseiro. Vou passar agora para um sumo natural. Vou usar maçãs, uvas, limões, gengibre e um bocadinho mais ricão. Obviamente podem trocar estes frutos por qualquer outro que preferirem. Eu, quando estou a fazer sumos, deixo sempre a pele, porque é onde tem os nutritivos e as vitaminas todas. Vamos colocar aqui dentro. Umas uvas. Esta já não tem grainha, portanto é só cortar o meio. Aliás, até posso pôr tudo de uma vez, porque vai tritarear tudo de qualquer maneira. Vou descascar um bocadinho de gengibre. Vou pôr aqui um bocadinho dentro. Também cortar as pepinhas. Vou espremer meio limão aqui para dentro. Portanto, cuidado para não entrar as pepitas. E um bocadinho de majicão. Com os talzitos e tudo, que só vai dar sabor aqui ao nosso sumo natural. Vou pôr um bocadinho de água neste nosso sumo. E um bocadinho de mel para adocicar. Se gostarem do vosso sumo mais doce, já sabem, é só pôr mais uma criazinha. E já está pronto. O sumo natural. O cheirinho de gengibre é delicioso. Vou agora preparar uma tosta de pão integral com peru esfumado por forno de lenha e queijo magro, neste caso mozarela. Vou agora pôr duas fatias de peru esfumado. Assim dobradas. O queijo magro. Vou cortar as fatias. Podem escolher qualquer outro tipo de queijo, se preferirem. Mais um fiozinho de azeite. Depois vai ao forno para derreter o queijo. São 30 segundos. Não deixo mais tempo. O queijo já deve estar derretido. Uma maravilha. Vou só pôr um bocadinho de pimenta preta. E está pronto. Está feito mais um pequeno almoço fantástico, para desfrutarem, se puderem, todos os dias, se não ao fim de semana. Um muesli caseiro. O nosso sumo natural de maçã, gengibre e uva. E uma tosta de peru esfumado e mozarela. Espero que gostem. E um bom 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 bom